Hotel Diamante, aqui começa o brilho da sua viagem. No centro da cidade de Luanda, reflete a nobreza do diamante. Convidamo-lo a descansar num dos nossos amplos quartos. No restaurante, escolha entre a gastronomia angolana ou o melhor da cozinha internacional. Um spa, um refúgio para os sentidos. Auditórios, salas de reuniões, um café, piano, bar, lounge e uma fantástica piscina ao exterior com terraço para que possa aproveitar os melhores momentos da vida. Hotel Diamante, porque aqui o nosso hospede é quem brilha.